Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. Me perguntaram o seguinte, como fazer o parceiro ter interesse em conhecer o Tantra se ele acha que o sexo já está bom? Olha só, está bom pra quem? Pra ele? Bom, em primeiro lugar, às vezes uma pessoa quer entrar conhecer o Tantra muitas vezes é porque o sexo não está bom pra essa pessoa daí já é uma situação mais grave no sentido de que se está bom pra ele, mas não está bom pra você então aí já é um argumento suficiente porque se vocês são um casal, se vocês são parceiros, precisa estar bom pros dois então precisa que haja uma responsabilidade ali em um cuidar do outro nesse ponto, né? que é um ponto que é do interesse de ambos então não pode estar bom só pra ele, tem que estar bom pra você e se não está bom pra você, você tem que deixar isso muito claro pra ele trazer intimidade pra essa relação, né? conversar sobre isso com ele e eu acho que é isso um argumento suficiente pra convencer ele a vir pro Tantra porque se ele se importa com você, se ele gosta de você, se ele se preocupa com o seu prazer daí é só te pegar e relatar que não está bom pra você, que você quer melhorar, que você está com dificuldades de prazer, de orgasmo, de lubrificação seja do que for, só que não, se você trazer esse pato pra relação, ele vai se movimentar se ele não se movimentar, daí o buraco é mais embaixo, né? daí a questão acho que vai além de como convidar meu parceiro a conhecer o Tantra eu acho que tem uma questão de melhorar aí o relacionamento porque é um relacionamento meio que abusivo o que é um relacionamento abusivo? relacionamento abusivo é quando só as demandas de um não é atendido e a do outro não então, eu costumo falar que é um sofazinho de dois lugares o relacionamento então um tem um lugar, o outro tem outro só que daí tem um que ocupa, ocupa, ocupa o espaço e daí aquele que tinha um espaço aqui, tu, vai pro bracinho do sofá então aqui está bom pra ele, mas a sua parte do relacionamento não está bom então as demandas dele são atendidas e a sua não então um relacionamento abusivo é uma questão mais séria mas se o sexo está bom pra você, se o sexo está bom pra ele e daí é mais desafiador, né? como convencer essa pessoa a ir pro Tantra se já está bom, né? mas tudo que está bom pode ficar ainda melhor então eu acho que o caminho pra levar uma pessoa que já considera o sexo como bom para vivenciar o Tantra tem alguns caminhos acho que o primeiro caminho seria a questão de trazer o conhecimento trazer pra ele essas informações do Tantra por exemplo, que o Tantra, ele vai levar você pra um hiperorgasmo que é um orgasmo totalmente diferente do orgasmo que vocês conhecem que é aquele orgasmo de genital que dura alguns segundos, né? isso quando dura, porque a gente sabe que pras mulheres é super desafiador alcançar o orgasmo então quando você pensa na qualidade de orgasmo num orgasmo que se expande pro corpo todo, que dura os minutos acho que aí já é um bom argumento falar sobre a questão multiorgástica, né? que é uma questão de tanto o homem ter múltiplos orgasmos quanto as mulheres, né? geralmente as mulheres a gente já sabe que elas são múltiplos que elas têm múltiplos orgasmos mas dentro do Tantra são 40 minutos de orgasmos seguidos então você começar a trazer essas informações eu acho que daí ele vai tendo mais clareza de que vivenciar o Tantra não é só subir um degrauzinho do sexo mas é muito além daquilo que ele já conhece e daí ele começar a alcançar orgasmos de qualidade e proporcionar orgasmos de qualidade pra parceira então aí eu acho que seria um primeiro ponto pra trazer pra conversa acho que o segundo caminho também de fazer com que uma pessoa que acha que o sexo já tá bom mas não quer vir conhecer o Tantra é você levar o Tantra até ele, né? já que Maomero vem até a montanha, a montanha vai até Maomero leve o Tantra até ele aprenda a massagem tenha o curso online pra você aprender da sua casa aprenda a técnica e passe a massagem nele faça uma massagem Tantrica, uma massagem sensorial se o problema for a palavra Tantra faça uma massagem sensorial passe essa experiência nele porque ele vivenciando a experiência ele vai começar a se interessar porque ele vai sentir coisas que ele nunca sentiu então leve o Tantra aí ele não quer o reconhecer mas vai levando e às vezes vai levando de forma sutil na própria relação sexual você pode ir inserindo técnicas do Tantra sem que ele saiba que é Tantra experiência patrocinativa o toque da sensitive são toques que vão sensibilizando o corpo e preparando esse corpo pro hiperorgasmo tá bom? acredito também que tem mais um ponto que a gente precisa falar porque o primeiro ponto que você tem é você trazer conhecimento trazer clareza pra ele do que é o Tantra o segundo ponto é você levar o Tantra até ele a experiência e eu acho que um terceiro ponto que também é relevante entra dentro da questão da intimidade porque se é importante pra você eu acho que se é algo importante pra você isso deve ser relevante pra ele também porque vocês são um casal e a vida sexual é uma vida compartilhada então eu acho que entrar dentro desse espaço de intimidade de falar sobre o que você sente o que você quer o quão é importante pra você isso, vivenciar essa experiência porque eu acredito o seguinte a gente sempre precisa conversar sobre essa sexualidade com o parceiro com a parceira e falar sobre os nossos desejos muitas vezes pode ser que esses desejos sejam coisas que a gente vai falar e que o outro não vai poder contribuir já teve situação de trazer pra mim ah, eu quero fazer uma homenagem mas a minha parceira não quer e às vezes, ok, é algo que é indigno pra ela é algo que vai contra os valores dela contra os limites dela enfim mas quando você traz o Tantra o Tantra, ele não vai contra os valores de mim o Tantra é toque, é carinho é experiência sensorial então é algo que vocês podem fazer só os dois juntos se conectarem aumentar o carinho o amor a conexão o prazer o orgasmo então começar a olhar pra isso porque sempre quando a gente faz um pedido que é muito importante pedir dentro da intimidade eu sempre vou falar sobre isso que é importante a gente falar o que a gente pensa o que a gente sente e fazer nossos pedidos então quando você faz realmente o seu pedido que eu acho que seria o terceiro passo realmente fazer o seu pedido falar trazer intimidade falar o quanto é importante isso pra você pra ele não realizar o seu pedido ele precisa ter algum argumento muito bom e daí eu acho que precisa ter ali algum diálogo pra que vocês consigam chegar aí num consenso que te satisfaça acho que dificilmente ele vai ter algum argumento que contra o Tantra muitas pessoas têm tabu em relação ao Tantra porque acham que é putaria porque acham que é safadeza mas aí é só um pouquinho de conhecimento que daí a gente vai pro primeiro passo trazer um pouquinho de conhecimento aprofundar um pouquinho nisso que vai ver que não tem nada a ver é um processo de amorosidade de conexão, de carinho né? então acho que trazer esses passos pra relação acho que você consegue resolver a sua questão tá bom? então é isso queria aproveitar e te convidar pra entrar no grupo VIP do WhatsApp o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou abrir uma condição especial pro meu curso online de Tantra conexão orgástica é um curso onde eu ensino massagem tântrica meditação tântrica, sexo tântrico então se você tem interesse em aprender mais sobre Tantra e inserir esse universo na sua vida levar esse conhecimento pro seu parceiro, pra sua parceira seja a parte teórica ou seja na parte prática surpreendendo, levando as técnicas na hora do sexo e surpreendendo essa pessoa se você quer aprofundar no Tantra então eu te convido pra participar do grupo VIP do WhatsApp que daí eu vou abrir uma condição especial do meu curso online, tá bom? pra entrar no grupo VIP é só clicar no link que vai estar aqui embaixo do vídeo então é isso se você gostou do vídeo curte, compartilha assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos e acompanha também lá no Instagram e no Telegram e é isso gratidão e até mais